Defina numa palavra o que você entende sobre reprogramação ou ré, dar uma marcha ré e programar de novo a sua ação. Do mesmo modo que você poderia, em estudando a obra de Pietro Baldi, a grande síntese, por exemplo, entender diante da situação em que você se encontra, o fenômeno pelo qual você está sendo testado, ele é analisável em suas causas. Ou seja, você vai viajar, recuar no tempo e vai analisar as causas, onde começou aquilo que te perturba hoje. E, ao mesmo tempo, analisável em seu desenvolvimento. Isso se chama reprogramação. E, ao mesmo tempo, controlável em seus movimentos. É um fenômeno analisável em suas causas, analisável em seus movimentos e controlável em seus movimentos. Analisável em suas causas, compreendido em seu desenvolvimento e controlável em seus movimentos. Vejam a síntese interessante das nossas etapas até aqui. Usar os poderes da mente para criar o bem. Visualizar a saúde é confiar em Deus, meditando sem esforço, vendo-se em plena saúde, usando todas as faculdades na ordem das leis espirituais, que são as leis de harmonia. E, repetindo para você, a visualização está, de certa maneira, ligada à fé, ao conhecimento vivenciado. Por confiar na força da natureza que atende à suavidade do coração, por ser regida pelo amor, como força de atração, como substância e como lei. Simultaneamente. A meditação tem a suavidade do amor, que é a força mais sutil que existe no cosmos e, ao mesmo tempo, a mais potente. E toda ela deve ser acompanhada pela prece. Prece vem de pré-ciência, saber em quais portas vamos bater. Ou pela oração, mergulhar em si mesmo. Que ajuda na força poderosa da visualização, que é a soma de tudo isso. E já falamos também um pouco sobre a alegria para você, embora vamos falar dela no futuro. Então, a alegria abre portas para a esperança. E a esperança, você já sabe, e nós vamos também explicar que é a doce presença do amor. Então, a alegria abre portas para a esperança. Onde tudo é vida, onde tudo é amor e paz. Então, hoje, estamos falando de reprogramação. Você já pensou em reprogramar a sua ação de forma consciente? Porque lá mais adiante nós vamos falar de como você programar o seu dia. Lembra? Já falamos para você. Vamos lembrar. Planejar um dia feliz. E se ele não sair tão feliz, replanejá-lo, reprogramá-lo. E ao mesmo tempo, a arquitetura de um sono reparador. Se não foi tão reparador assim, depois reprogramá-lo no novo dia, na nova oportunidade. E depois começar a aplicação. Gratidão pela vida. Nós vamos entender que ser grato é colocar a pauta que foi idealizada na ação. Isso é gratidão. Gratidão pela vida é colocar em prática tudo o que foi estabelecido na oração, na visualização, na meditação. E a alegria de viver é abrir os espaços em nosso universo psicobiofísico, moral e espiritual para que outros seres venham a fazer parte da nossa vida. Pela prece buscamos seres mais experientes do que nós, ou colaboradores menos experientes. Uns para servir-nos, outros para nos orientar, uns para serem os operários da construção da nova realidade, ou a matéria-prima. Outros para serem os arquitetos orientadores desta nova construção. E ao mesmo tempo, esperança de melhora. Se a esperança é a doce presença do amor, e o amor é a substância que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, ela traz simultaneamente a matéria-prima e a lei. E por fim, servir pelo prazer de ser útil. Porque a criatura que assim o faz, progride sempre em todos os sentidos e encontra nela própria os recursos para a solução de todos os problemas. E então, vamos reprogramar a nossa ação? Então vamos configurar uma hipótese. Você sabe do que você é constituído? Porque só na terceira etapa, no terceiro módulo, nós vamos falar de autoconhecimento. Que é saber do que você é constituído. Depois de autodescobrimento de como você funciona. Como interagem todas as partes que te compõem. Auto-amor. Como isso trabalhar em perfeita harmonia para que haja o processo da auto-cura, por exemplo. A auto-realização. Você vai planificar-se na ação. Realizando-se, ajudando o seu semelhante. Ou a auto-iluminação. Um estado que você chega e tudo que você olha é um espelho. Você está se vendo em tudo que existe dentro ou fora de você. Somos um. Ou o ser de consciência desperta. Que sabe o que é, para que serve e como usar. Ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Mas estamos falando de reprogramação. Vamos supor que você tenha feito a programação de alguma coisa. Você quer apenas fazer uma oração. Que é um planejamento para dias vindouros. Para que eles transcorram com mais êxito. E sejam mais prósperos todos os seus investimentos. Ou a visualização. Assim como a meditação. E agora você quer reprogramar-se na ação. E pode ser no processo da oração, visualização ou meditação. Ou algo que você tenha estabelecido como meta a ser construída nessas três dimensões. Porque na semana que vem vamos falar de sublimação. Então agora já deu certo. Já fiz o processo da oração, visualização, meditação. Já reprogramei. Está redondinho. Está justinho. Agora eu vou sublimar todos os conteúdos na ação. E nós sabemos que sublimar é promover esses estados de consciência para patamares superiores. Os instintos sendo transformados em sensações. As sensações em emoções. As emoções em sentimentos. Os sentimentos em pensamentos. Os pensamentos na inteligência intelectiva. Essa na inteligência emotiva. E esta na inteligência espiritual. Isso é sublimação. E depois, plenificação. Plenificar-nos. Em cada proposta de vida, na ação. Quando nós atingimos o estado de plenificação, da plenificação nasce a gratidão. Da gratidão nasce a alegria. Da alegria à esperança. E todas elas são filhas da fé. Reprogramação. Você usa da honestidade fazendo um autoexame. Uma autoanálise. E ao mesmo tempo, usando a humildade, reconhecendo que não sabia tanto quanto pensava que sabia. Que não é tão formidável como você pensava que era. Mas também não é tão desprezível como você possa estar pensando que é. Basta reconhecer o seu tamanho, o seu estágio, a sua envergadura moral e espiritual. Refletindo no universo psico-biofísico. Inspira. Inspira. E ao mesmo tempo, se acalme. Se acalme. Não tem ritmo. É apenas estar atento. É o estado de presença e o seu propósito que faz a diferença. Você só vai voltar atrás e refazer o caminho. Reprogramar-se na ação. Tanto na oração que você vai mergulhar em você para trazer o seu potencial à tona. Quanto nos detalhes, nas minúcias de como você quer que aconteça. Que é a visualização. Quanto no estado de presença, onde você mede cada situação. Meditação. Você está refazendo esses três caminhos. Para construir um só caminho para o futuro. O da sublimação e o da planificação. Sublimar, você vai promover o seu patrimônio a cada etapa. E planificar-se na ação. Você vai sentir que a sua evolução contribui com a evolução de muitos. Além de sermos sempre a soma de muitos, manifestamos milhares de criaturas, milhões, trilhões. E milhares, milhões e trilhões nos manifestam. Porque o pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Já temos quase a idade do universo como seres imortais. Com todos os seres dentro de um mundo. em todos os quadrantes deste mundo. E com todos os seres em todos os mundos. Todos que comprarem a nossa ideia. Porque nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos, diretamente. E, se podemos dizer indiretamente, com todos os seres que não pensam como pensamos também. Por isso, se acalmem. E vamos respirar. E na tela mental, a imagem da ré viajar no tempo para o nosso começo. Da oração, da visualização ou da meditação. E refazer o propósito, o caminho. Sem culpa nem culpados. A humildade não te deixa culpar-se. Nem se autopunir. Você está reconhecendo a ignorância frente às novas etapas. E, ao mesmo tempo, sinceridade. É você que quer colocar a mão na massa. Quer analisar esse fenômeno em suas causas. E, ao mesmo tempo, corrigir o seu novo desenvolvimento. E controlar os seus movimentos. Sei onde quero começar. Sei onde quero chegar. Inspira. Se acalme. E, agora, fidelidade na nova ação. Reprogramando a ação. Fidelidade na utilização dos recursos. Da força que se transfigura, se transmuta, se personifica em novas leis. Na vitalidade que vai compor novas vidas. Ou na vida que integramos. Por vários meios. Na alimentação. Alimentação é tudo que trazemos de fora para ser integrada em nós. E, iluminação, todas as luzes que trazemos de dentro para iluminar a periferia e o fora de nós. Inspirem. Se acalmem. Tudo está em paz. Deus é uniciente. Onipresente. Onipotente. Se é a suprema sabedoria, cabe-nos compreender. E fazer, senão, a sua vontade. Se é a inquestionável onipresença, ele está em nós. Somos as expressões dele. Ele está em todas as cenas. Em todos os cenários. E é a insuperável onipotência. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Ou nos fortalecemos. Inspirem, se acalmem. E digam, mais uma vez. Tudo está em paz. Porque tudo o que acontece no cosmos. Só acontece pela permissão da suprema sabedoria, da magnificente onipresença. e da inquestionável onipresença. E da inquestionável onipotência. Filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. Filho de Deus, deusinho é. Sois deuses. Filho de Deus, o reino de Deus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faço. Basta o querer sincero, o saber profundo e a ação consciente. Uma mente que pensa. Um coração que ama. Mãos que trabalham. Como dizia Buda. O iluminado. Mais uma vez, gratidão por nos acompanhar em nossas plataformas. Por se inscrever em nosso canal. Ou nos canais do Telegram, do Youtube, na plataforma Instagram, Facebook. Ao mesmo tempo no Patriabook, no Spark, no Signal. E a cada hora, surgem novas possibilidades. Por compartilhar. Por convidar outros a se inscrever. Por dar o seu gostei ou não gostei. Às emissoras parceiras. Às empresas parceiras. À tudo e a todos os seres. A nossa eterna gratidão. Paz profunda. Em nome do Cristo. Em nome de Deus. Namastê. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto